A principal vítima dessas organizações criminosas focadas em estelionato, escolhe essas vítimas justamente por serem idosas. Dessa vez uma idosa de 67 anos acabou caindo nesse golpe, esse criminoso de 34 anos que foi preso ontem em Trindade, se passou pelo filho dela e pediu dinheiro. Ela foi prejudicada e levou prejuízo de 15 mil reais. O delegado Alemar Santiago está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre esse golpe. O Loares citou que mais um golpe, mais um idoso. Geralmente então o foco dessas organizações criminosas focadas justamente nesse tipo de estelionato são idosos justamente por eles serem vítimas fáceis, delegado. Boa tarde para o senhor. Sem dúvida. Boa tarde a todos de casa. Boa tarde, O Loares. Nesse caso da Operação Curitibana é o desdobramento daquela operação que a gente apresentou aqui também na Record na semana passada. Além daquele cara de 24 anos que a gente prendeu na quarta-feira, ontem cumprimos mais um mandato de prisão temporária contra esse cidadão. E claro, como bem já colocado aqui, sempre eles escolhem pessoas idosas. Realmente o pessoal na faixa de 60 para cima e tem conseguido, já tem, isso já vem acontecendo há um bom tempo e continua acontecendo com muita frequência. O Loares, apesar das nossas advertências aqui e do trabalho incessante da DEIC, os casos se repetem e continuam muito comuns. Agora o que chamou a atenção é que ela chegou a ligar para a esposa do filho, só que ela ligou depois da transferência. Geralmente uma das dicas é ligar antes, assim que a pessoa pedir o dinheiro, fazer essa ligação justamente para confirmar, né delegado? Isso, ela tomou o cuidado, mas tomou depois de já ter feito a transferência e não adianta. Realmente tinha que ter aderido àquela dica que a gente faz de sempre fazer a confirmação anterior, né? Ela tenta ligar e tentou ir para um parente, mas logo já tinha transferido já os 15 mil reais e esse dinheiro já havia sido pulverizado, passado para outras contas no mesmo dia. Agora existem outras pessoas envolvidas nesse crime? Sim, pelo menos agora, a partir da prisão desse, mas outras duas pessoas também estão implicadas nesse mesmo crime. Foram as pessoas que após o recebimento inicial dos valores nas contas, receberam já nesse segundo momento, o que a gente chama de pulverização dos valores. As instituições bancárias, elas teriam que ter outros tipos de ferramentas para justamente identificar esse tipo de golpe e não permitir essas transferências, principalmente dessas pessoas idosas? A gente percebe que tem, em alguns casos, elas fazem o travamento desses valores, mas uma simples, eles mandam, fabricam um contrato, por exemplo, criminoso e conseguem deliberar esse valor muito rápido. Ainda é um critério que não tem uma normatização geral para as instituições financeiras e, portanto, não tem impedido esse tipo de prática. Agora tem uma dica nova que o delegado estava me passando aqui, ó, Loras, que eu vou até fazer ao vivo aqui, para você ir de casa, abrir seu aplicativo de conversa e ir em configurações e depois, delegado, explica para a gente. Aí você vai apertar conta, no campo conta, vai em privacidade. Privacidade. E lá vai ter várias opções. Uma delas é foto do perfil. No caso aqui da colega repórter, estava para todos. Ou seja, todo mundo tem acesso à minha foto do perfil. Isso. Bastava adicionar à conta dela o número do seu telefone, que esse criminoso poderia ver sua foto e aí fazer o expediente que ele sempre usa. Que é habilitar um novo chip, usando a foto que ela, de fato, usa no aparelho e dando mais veracidade a esse pedido fraudulento. O que eu tenho que fazer aqui, então? Colocar foto de perfil e colocar para apenas meus contatos. Ou seja, apenas os meus contatos têm acesso à minha foto de perfil. Justamente. Por quê? Porque dessa maneira, utilizando uma foto diferente, uma foto no seu perfil, que você não tem em outras redes sociais, o seu parente, o seu familiar, o seu amigo que receba esse pedido já vai desconfiar. Porque não é aquela foto que ele está acostumado a ver. Além disso, ligar, né, delegado? Eu acho que essa é a principal dica, ligar e saber se realmente aquela pessoa está precisando daquele dinheiro e se é ela, de fato. Sem dúvida. Tentar falar com a pessoa, eles têm o expediente sempre de fazer uma ligação perdida. O criminoso, ele já faz isso e fala que a internet está ruim, que a ligação está ruim. Por isso que não está conseguindo ligar para o seu parente naquele momento. Não acreditar nisso e fazer a conferência própria mesmo. Ligar para aquele número, tentar uma ligação até por videochamada, se possível. Se não conseguir falar com a pessoa, tentar um parente, um amigo, um familiar, um filho, alguém. Agora, até os familiares desses idosos também podem ajudá-los, né, a questão de mexer em aplicativos de conversa, né, delegado? Sem dúvida. Tem que haver uma instrução realmente. Uma instrução por parte daquelas pessoas que relacionam com aquele idoso, do tanto que está sendo comum esse tipo de pedido. E, claro, uma advertência dessa pode evitar um prejuízo grande lá no futuro. Te agradeço muito pelas suas informações, Aluares. É contigo. Camila, eu quero que você me ensina. Mostra aqui para mim. Camila, me ajuda a repetir aqui. Então, eu vou abrir o meu aqui no WhatsApp, né? Vamos lá. Abrir aqui no WhatsApp. Aí, o que eu faço? Isso, abre o seu aplicativo de WhatsApp e vai lá em configurações. Aqui nessas três bolinhas, vou aqui nessas bolinhas laterais. Aqui, ó. Isso, no cantinho. Configurações. Você vai clicar em conta. Aí, eu vou em configurações, já cheguei. Isso, conta. Conta. Em cima, é o primeiro aqui, ó. Conta. Isso. Aí, a privacidade. A privacidade é o que tem o cadeadozinho. Cheguei no cadeado. Isso. Aí, tem lá, assim. Visto por último, foto do perfil. Para estar para todos. Recado, tem um monte, né? Você vai em foto do perfil. Foto do perfil. Não pode. Você já está sujeito a cair no golpe. Ó, estou sujeito. Então, eu vou para meus contatos só? Isso, só seus contatos. Porque só as pessoas que você tem adicionado na sua lista de contatos que pode ter acesso à sua foto de perfil. Aqui, ó. Todo mundo tem acesso à minha foto de perfil. Vou apertar no do meio, meus contatos. Ou seja, assim, só quem eu tenho na minha agenda vai conseguir ver a minha foto. É isso? Exatamente. Aí, só seus contatos vão conseguir ver. E não uma pessoa que adicionar, comprar um chip novo, vai poder ter acesso aí às suas fotos. Agora, só realmente quem você adicionar na sua lista de favoritos, de pessoas queridas aí na sua lista de contatos. Então, vai lá. É muito fácil. Você vai lá no seu WhatsApp, vai lá no configurações, vai no privacidade. Aí lá, você vai lá só para a lista, né? Fotos para quem está no seu contato aí. Beleza? Então, uma ótima dica. E lembrando, os bancos precisam criar mecanismos para que idosos, acima de 60 anos, por exemplo, a partir de 10 mil reais, a transferência só seja feita na agência, né? Para evitar que os bandidos entrem. Criar mecanismo para que os idosos não sejam vítimas desses criminosos. Obrigado, Camila.